Música Hoje, Goiânia é a cidade mais arborizada do Brasil, né? Tem mais de 60 parques integrados em toda a extensão da nossa cidade, da nossa capital. O ArborizaGim, ele veio para conectar todos os programas de regeneração do verde, de plantio de novas árvores no ambiente urbano. Música A gente vai contemplar 50 mil mudas de várias espécies nativas da nossa região, no setor Três Marias, no Parque Macambira Anicuns e no Parque Cascavel. Música A importância desse plantio hoje é muito grande para que nós possamos tornar a nossa cidade goiana, a nossa capital de Goiás, a cidade mais verde do mundo. É uma honra estar aqui participando. A qualidade ambiental urbana, a qualidade de vida nas cidades depende muito das áreas verdes. E o Goiânia é um exemplo disso. Música Com certeza, a nossa cidade será a cidade que queremos, a cidade de qualidade de vida para o cidadão goianiense. Obrigado, prefeitura de Goiânia. Música E o Goiânia é um exemplo de Goiânia. Música E o Goiânia é um exemplo de Goiânia. Música Música Música